Hey guys, a gente é o Pequê Mané, uma cena da English Experience. E agora a gente vai fazer uma aula definitiva, realmente, para você deixar no passado essa coisa de verbo to be. Nessa aula aqui, você vai contar com exercícios interativos, explicação, aplicação em frase sobre o nosso queridíssimo verbo to be. Tanto no seu formato no presente, am, is, are, tanto quanto a sua versão no passado, o famoso was and were. Então aqui, eu prometo para você que se você fizer essa aula completinha, seguir todo o passo a passo, todas as atividades que eu estou apresentando para você nessa aula, finalmente você vai aprender o verbo to be, tanto no presente quanto no passado, e agora vai deixar ele lá atrás, no passado, que é onde ele tem que ficar. Porque afinal de contas, eu sei, gente, que verbo to be é uma coisa que, não sei, dependendo de onde você estudou, desde a quinta série, desde o sexto ano, você está vendo o verbo to be e parece que você nunca sai dele, ele é um fantasma. E a grande verdade é que ele sempre vai estar por você, mas não porque você precisa aprendê-lo, mas porque ele é usado em outras situações, quando você está falando do futuro, você pode usar ele, então você precisa conhecer ele de verdade. E aí que está você ter uma base muito forte, uma base solidificada para você realmente aprender ele, depois não precisar mais lidar sobre ele, e sim apenas agregar os novos conteúdos que vão surgir a partir dele. Então faça essa aula todinha, certinha, porque ela está muito legal. Vai ter explicação sobre o verbo to be na forma afirmativa, interrogativa, negativa. Vamos ter exercícios, e o principal, exercícios interativos, em que você vai poder dar pausa nessa aula, responder, e logo em seguida eu vou explicar, vou te dar a resposta, e além de te dar a resposta, eu vou explicar por que foi usado aquele verbo, ou por que foi usado aquela forma. É assim que realmente você vai conseguir aprender, porque nessa interação, por mais que seja uma videoaula, uma aula gravada, é assim que você consegue aprender e solidificar o seu conhecimento. Então, agora está na sua mão de você realmente assistir essa aula. É um pouquinho longa, mas porque realmente a gente precisa esmiuçar todas as particularidades do verbo to be. Então eu estou contando com você para fazer essa aula, assistir e fazer os exercícios. Se ficar com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu vou tirar todas as suas dúvidas que você tiver relacionado a esse conteúdo. Ok? Então, check it out! Verbo to be Primeiro, para a gente poder entender o verbo to be, a gente precisa entender o subject pronouns. Aqui eu trouxe, deixa eu só adiantar aqui. Bem, aqui eu trouxe para vocês o subject pronouns, que são os pronomes pessoais e o verbo to be na sua forma completa e na sua short forms, que é a sua forma contraída. Você vai perceber que, principalmente os americanos, gostam muito de contrair as palavras. O que é contrair? É juntar uma palavra com a outra, aí eles comem uma letrinha e aí acaba formando quase que uma nova palavra. E aí você vai aprender essas duas formas que são usadas, a forma completa e a forma contraída. Mas antes, a gente precisa então relembrar, ou caso você ainda não saiba, é conhecer quais são os pronomes pessoais. Porque toda frase de qualquer idioma, gente, ela é composta por uma pessoa, uma pessoa que executa uma ação, e aí você tem um verbo, que é a ação que a pessoa está executando, e é naturalmente os complementos, ok? Então, quais são as pessoas, quais são os subject pronouns do inglês? O primeiro é o I, que é o eu. O segundo é o you, que significa você. E daqui a pouco eu vou explicar que, na verdade, o you também pode significar vocês. O you, que significa ele, o she, que significa o ela, o it, que é para ele ou ela, só que é usado para coisas ou animais, o we, que significa o nós, aí eu tenho de novo o you aqui embaixo, que aí o you, nesse caso, ele é o vocês, ele vai estar no plural, ok? E o they, que é o eles ou elas. No caso do you, gente, você vai perceber sempre pelo contexto, se for um texto que você estiver lendo, se for alguém que está conversando com você, ele vai sinalizar, se está se referindo a você ou vocês, você e seu amigo, por exemplo. Então, você vai saber sempre pelo contexto. Assim como o they, você vai saber se está se referindo a eles ou elas. O contexto é sempre o que vai ser o seu norte, o que vai te dizer. Bem, então aqui são os subject pronouns, são as pessoas que compõem as frases no inglês. Bora voltar aqui então para o verbo to be. Bem, só relembrando, ou caso você ainda não saiba, o verbo to be é o equivalente em português ao ser ou estar. Por exemplo, eu sou professor, eu estou feliz, ou eu estou atrasado. Você é médica, você está atrasada, ok? Então, o verbo to be significa o ser ou estar, e aí naturalmente ele vai ser conjugado. O legal é que o verbo to be, ele é, na verdade, todos os verbos no inglês, eles não são conjugados igual a ele em português, né? Quase todos os verbos no português, ele sofre uma variação para cada pessoa. Já no inglês, não. Você vai ver que a maioria deles tem uma conjugação ou duas, uma exceção é o verbo to be, que acaba tendo três conjugações. Mas é uma coisa bem simples de entender. Vamos lá, então vamos voltar aqui para os slides. Ah, e eu esqueci de apresentar aqui a tela para vocês, né? Então, esse ladinho aqui que você está vendo, onde está passando o mouse, é o meu slide, onde eu já vou trazer alguns exemplos prontos, algumas atividades para você fazer durante a aula. Aqui no cantinho, aqui onde você está vendo que eu estou digitando o meu nome, é o meu whiteboard, é o meu quadro branco, né? E aqui no cantinho, você está me vendo, né? Bem, gente, então bora continuar aqui. Ok, então o I am, alright, I am, é o eu sou ou eu estou. E você pode ver que eu posso falar I am como eu posso falar I'm. As duas formas estão corretas. Você vai perceber que é mais comum eles usarem a forma contraída. I'm. Então, aplicação de uma frase. I am, ronério, eu sou o ronério. I'm, ronério. Está vendo? A mesma forma, gente, não muda nada, tá? I'm late. Eu estou atrasado. Ok? Então, é bem simples. Não tem muito segredo em relação ao I'm e o I am. Depois eu tenho o you are. E aí, observa que eu tenho as duas formas. You are e eu tenho your. Você pode falar das duas formas. É muito mais comum eles falarem contraído. You are, you are. Ok? E é o você é ou você está. Por exemplo, you are a doctor. Você é um médico ou uma médica. Você percebe que o você, assim como o português, pode se referir a homem ou a mulher. Alright? E eu posso falar you're late. Você está atrasada. Ok? Depois eu tenho o you are. Bem, o you are is. You are is. E aí é mais comum eu falar ele contraído também. You are is. You are is. You are is. You are is. As duas formas são possíveis, sendo que o you are is é muito mais usado. Então, por exemplo, you are handsome. Ele é bonito. Ele é bonito. He is my brother. Ele é meu irmão. E aí depois o his ou he is, eu tenho o she is e o she's. Ok? She is, que é o ela é ou ela está. E eu posso falar o she's também. As duas formas estão corretas. Exemplo. She is my sister. Ela é minha irmã. She's a doctor. Ela é uma médica. Alright? Depois eu tenho o you are is. Eu posso falar it is. E aí você vai perceber que o T, quando ele está entre duas vogais, principalmente no inglês americano, eles costumam falar mais com som de R, esse R vibrante que a gente tem em português. It is. E aí é mais comum eu falar it is. E aí eu posso também falar it, it, que aí você vai falar para coisas ou animais. Exemplo, it's my pen. Essa é minha caneta. Ela é minha caneta. Mas aí a gente acaba traduzindo como esta é minha caneta. É mais comum. Outro exemplo. It's my dog. Esse é o meu cachorro ou ele é o meu cachorro. Ok? Bem, depois eu tenho we are. We are. Que é o nós somos ou nós estamos. E aí é mais comum eu falar we are. We are. We are. Forma contraída. We are. Ok? Exemplo. We are. We are happy. Nós estamos felizes. We are singers. Nós somos cantores. Alright? Depois eu tenho we are. Que aí você vai ver que é a mesma conjugação desse you que está mais aqui em cima. Só que aqui ele vai estar com o sentido de vocês. Vocês são. Vocês estão. Vocês. You are late. Vocês estão atrasados. E depois do you eu tenho o they. They. Ok? Esse they com esse TH. Que você coloca a língua entre os dentes. O temido TH. They are. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês aqui no canal ensinando a pronunciar esse TH também. They are. E aí eu posso pronunciar. Eu posso contrair ele e falar. Algumas pessoas falam they are. Outros falam they are. E aí vai depender um pouquinho do sotaque. Mas as duas formas estão corretas. They are. As duas formas estão corretas. Ok? Então, por exemplo. They are poor. Eles são pobres. Ou they are happy. Eles estão felizes. Bem. Então aqui, gente. Tudo isso que a gente viu aqui é a forma afirmativa. Ok? Tudo isso aqui que você está vendo é a forma afirmativa. Vamos continuar aqui. Já vamos fazer alguns exercícios para praticar um pouquinho. Vamos lá. Aqui ó. Complete the sentences with subject pronouns and full forms of the verb be. Beleza. Então, complete as frases com o pronome pessoal e a forma completa do to be. Então, aqui eu já tenho um exemplo feito. Dima is 14. She is 14. Aqui ó. David is from Brazil. Brazil. Então, David, gente. É equivalente a qual pessoa daquele subject pronouns? Ele é equivalente ao he. Ele, né? E aí quando eu estou falando ele, qual é o verbo to be? Ele fica conjugado de qual forma para ele? Vocês se lembram? Vamos lá. Ele fica conjugado na forma is. Então, aqui ó. David is from Brazil. Qual é a forma correta? Se você quiser pensar um pouquinho, vai dando pausa. Vai pensando. Copia essas frases. Vai praticando enquanto a gente vai fazendo as correções. Ok? Então, a forma correta é he is. Porque eu estou falando que David e ele é o equivalente ao he. O he. Ó. Carol and I are late. Carol e eu estamos atrasados. Carol and I. É equivalente a qual pessoa? Carol e eu. Em português seria quem? Nós. Nós é equivalente a qual pessoa em inglês? We. Perfeito. Qual é o verbo to be? Como que fica o verbo to be para o we? Vamos dar uma olhada? We are. Então, fica we are late. Número 3. The pencil case is pink. O estojo de lápis é rosa. Bem, pencil case é equivalente a qual pessoa? É equivalente ao it. Correto? Porque é uma coisa, né? Então, o it a gente sabe que é usado para coisas ou animais. Como que fica o verbo to be conjugado para o it? Vamos dar uma olhada então como que fica? It is pink. It is pink. Observe que a gente está usando aqui todas as formas completas. Beleza? My name is Julia. Meu nome é Julia. Quem é que está falando meu nome é Julia? Se eu falo my name is Ronério. Eu estou falando. Então, qual é a pessoa que está sendo usada? Eu, né? Equivalente em inglês é o I. Como é que fica o verbo to be no I? Vamos dar uma olhada? I am. I am Julia. Número 5. Anna and Lisa are friends. Anna and Lisa. Anna e Lisa são amigas. Aí, está sendo equivalente a qual pessoa? Está sendo equivalente ao elas, né? Elas são amigas. Como é que é o elas em inglês? Como é que é o elas em inglês? É o they. E como é que fica o verbo to be conjugado no they? Vamos dar uma olhada? They are friends. Elas são amigas. My dad is French. My dad is French. Meu pai é francês. Então, se eu estou falando meu pai, meu pai é equivalente a qual pessoa? Ele. Como é que é ele em inglês? É o he. Ok? E como é que fica o verbo to be conjugado para o he? Vamos dar uma olhada? He is from Paris. Ele é de Paris. Ok? Número 7. Jake and I are in the soccer club. Jake e eu estamos no clube de futebol. Então, Jake and I é equivalente a qual pessoa? Equivalente a quem? Em português mesmo. Jake and I. Ao nós. E como é que é nós em inglês? We. O we. E como é que é o verbo to be conjugado para o we? Você lembra? Vamos dar uma olhada? Nós estamos no clube de futebol. We are in the soccer club. Ok, guys. Então, aqui a gente encerra a primeira parte, que é a parte de verbo to be na afirmação. Mas a gente vai continuar aqui agora para o verbo to be na negação. Mas você vai perceber que não tem muito mistério não, tá, gente? O verbo to be na negação, em frases negativas. Basicamente, o que você vai fazer é acrescentar o not. Vamos dar uma olhada para ver como que fica? Ah, e o que muda também, às vezes, é a contração. Porque ao invés de eu contrair o verbo to be com a pessoa, eu vou contrair o to be com o not. Mas vamos dar uma olhada que você vai entender isso aqui facilmente. Aqui eu tenho, então, a full forms, que é a forma completa. E aqui do lado eu tenho a short forms, que é a forma contraída. Então, eu tenho aqui, ó, I am not. Eu não sou, eu não estou. I am not happy, eu não estou feliz hoje, né? I am not a doctor, eu não sou um médico. E aí você vai ver que a forma contraída, então, é I am not. E aí, esse aqui não mudou muita coisa. Eu basicamente acreditei o not. Observe, então, a posição do not. Ele é diferente do português. Porque no português eu falo, eu não estou. Aqui não, é eu estou não. Então, o not está vindo depois do verbo. Diferente do português, que no português ele vem depois. Eu não estou. Aqui, ó, eu, I am not. Então, ele vem antes. Aliás, no português ele vem antes. Ele vem entre a pessoa e o verbo. No inglês, o not vem depois de tudo. Alright? Beleza. Aí depois eu tenho, you are not. Aí aqui que entra já a parte um pouquinho mais diferente. Porque onde vai ser contraído é you aren't. Gente, muitos alunos me perguntam. Professor, eu posso falar assim, you are not? Você pode. Também é usado. Não está errado. E aí depende muito do tom de voz. Às vezes a pessoa quer falar, quer evidenciar que você não pode. Aí ela vai falar o not separado para poder dar mais ênfase. Você não pode se atrasar, por exemplo. E aí ela vai falar, you are not. Ok? Só uma observação. Mas as duas formas estão corretas, só que é muito mais usado. You aren't. Depois eu tenho o he, o she, o it. Que aí vai ser tudo o is not. E a forma contraída fica isn't. Isn't. Então isn't é a contração do is not. Mais uma vez, você pode sim falar his not. E aí, quando você falar dessa forma, é porque você quer dar muita ênfase ao não. Ele não está atrasado, por exemplo. Então você vai estar dando ênfase a esse não. Depois eu tenho o we, you, they are. A gente sabe que todos esses vão o are, que é o verbo to be conjugado. E o not também vem depois do verbo to be. E a sua forma contraída é aren't. We. Opa. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então a forma contraída é o aren't. Aren't. Que nada mais é que o are not. Unidos aí. Ok? Então aqui não tem muito mistério, tá gente? Vamos pegar alguns exemplos. A única, um ponto importante aqui para eu chamar a sua atenção, é que o I'm not, né? Ele não vai contrair o am not. A contra da ação vai ficar logo no início. I'm not. Não existe am not. Não existe essa contra da ação. A contra da ação está no I'm, ok? E basicamente é isso, ó. He isn't my brother. Ele não é meu irmão. We aren't, opa, aren't friends. Nós não somos amigos, ok? Então é bem simples isso daqui. É só você observar que o not está vindo depois do verbo, diferente do português. Bora praticar um pouquinho então? Complete the sentences with negative forms of the verb be. Então complete as frases com a forma negativa do verbo to be, ó. It isn't cool. Aqui já está um exemplo. Como eu estou falando it, eu sei que a forma contraída do it é o isn't. Então, ó, number one. I, tananã, from Chile. Bem, como que fica aqui, então, eu não sou do Chile? Bem, eu sei que o I vai com quem? Qual é o verbo to be que fica congelado com o I? É o am. Depois eu tenho o not, né? I am not. E aí, claro, que você vai contrair, porque é muito mais usado. I'm not. Lembrando que, no caso, am not não contrai. Ele vai ficar contraído com o I. I'm not. Depois eu tenho o number two. We, tananã, sisters. Nós não somos irmãs. Qual é o verbo to be que vai com o I? É o are. E aí você sabe que é só testar o not. Mas como é que fica, então, a contração do are not? Vamos dar uma olhada? We aren't. We aren't sisters. Depois eu tenho o número três. Robert, tananã, in my class. Então, Robert não é da minha sala, não está na minha sala. Robert. Robert é equivalente a qual pessoa, gente? É equivalente ao ele. E ao ele, como que é a forma contraída do verbo to be para ele? Vamos dar uma olhada? Isn't. Então, Robert isn't in my class. Number four. They, tananã, my books. Eles não são os meus livros. Então, eu sei que they... Qual é o verbo to be? Como que fica o verbo to be conjugado para they? É o are. Ok? Como que fica o are contraída com not? They aren't. They aren't my books. Number five. He, her brother. Ele não é o irmão dela. Bem, o he é ele e eu sei que o verbo to be fica conjugado para ele. É o is. Ele fica nesse formato. Is. E como é que fica o is contraído com not? Vamos dar uma olhada? Isn't. He isn't her brother. You. Você não tem 21 anos. You're 60, grandpa. Você tem 60 anos, avô. Então, como que é o you? Eu sei que é o verbo to be are. Ele fica conjugado no formato are. Como é que fica o are not contraído? Vamos dar uma olhada? You aren't. Depois eu tenho Bogotá não é, não fica, não está no Brasil. Ok? Observe que a tradução a gente pode brincar com ela. Bogotá não é, não está, não fica. A gente pode variar a tradução. Não se prenda muito a tradução, não. O importante é você transmitir a ideia. É sempre isso que eu falo com meus alunos. Você pode brincar com as palavras. O importante é a ideia ser transmitida. Então, Bogotá não fica no Brasil, não está no Brasil. Então, Bogotá é equivalente ao quê, gente? É equivalente ao it. Não é uma coisa, é um lugar. Como é que é o it? Qual é? Como fica o verbo to be conjugado no it? Fica o with. E aí eu sei que é só acreditar o not. E como é que fica o with, not contraído? Vamos dar uma olhada? Isn't. It isn't. Então, você viu? É bem simples. A forma negativa não tem muito segredo, não. É só colocar o not e depois você aprender as formas contraídas dele. Bem, aí aqui a gente entra na forma interrogativa, nas frases interrogativas, gente. E aí é onde você vai perceber que o inglês é mais diferente do português, tá? Ele não é muito difícil também. É só você ter uma questão de atenção e principalmente praticar, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nele aqui agora também pra gente aprender de vez esse verbo to be e tirar esse fantasma da sua vida. Bem, então aqui tem um yes or no questions, short answers, affirmative and negative. Então, você vai ver que são perguntas que normalmente você responde sim ou não. Eu já vou mostrar como que você também responde. Você não só vai aprender a forma de perguntar, mas a forma de responder, que também é importante. Vamos lá. Então, aqui ó. Am I? Am I? Observa que aqui a afirmação é I am, certo? Como eu tô fazendo uma pergunta, o que que acontece? O verbo to be vai pra frente. Am I? Am I late? Por exemplo, eu estou atrasado? Você chega em algum lugar e você pergunta, am I late? E aí como que a pessoa vai responder? Yes, you are. Sim, você está. Observe que aí mudou o pronome. Yes, you are. Porque a pessoa tá falando comigo. Eu estou perguntando, eu estou atrasado? Aí a pessoa responde, sim, você está. Aí por isso que mudou pro you. E aí se a pessoa falar que não é no, you aren't. Então tá vendo a forma afirmativa que a gente já aprendeu e a forma negativa que a gente já aprendeu. Então você usa na resposta. Vamos partir para o próximo aqui. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Então exemplo, are you a doctor? Are you a doctor? Ops. Are you a doctor? Você é médico? E aí a pessoa vai responder, yes, I am. No, I'm not. Gente, só uma observação. O I, que é o I, que é o eu, ele sempre, sempre tem que estar com letra maiúscula, tá? Mesmo se ele estiver no meio da frase, é regra gramatical que ele tem que estar sempre com letra maiúscula, beleza? Então fica atento a isso. Então, por exemplo, eu perguntei pra você. Are you a doctor? Are you a doctor? Você é médico? E aí você vai responder, yes, I am. Sim, eu sou. Ou no, I'm not. Ok? Vamos partir para o próximo aqui. Ó. Is, he, is, she, is, it. São as perguntas, né? Então vamos ver algum exemplo. Is he nice? Is he nice? Ele é legal? Gente, observa aqui que mais uma vez o verbo to be está vindo para frente. Então é regra. Verbo, quando você está fazendo pergunta com o verbo to be, o verbo to be vai para frente. Ó, observa aqui no nosso quadrozinho, tá vendo? Tudo na frente do sujeito, do subject pronounce. E aí eu estou perguntando, is he nice? E aí você pode responder, yes, he is. Ele é legal? Sim, ele é. Ou no, he isn't. E observe que eu estou sempre respondendo de forma contraída, ok? De forma contraída. E aí isso daqui vai valer para todo mundo. Então se eu quisesse perguntar, ela é legal? Is she nice? Yes, she is. No, she isn't. Depois eu tenho o we, you and they. Então are, opa, are they friends? Eles são amigos? Mais uma vez, o verbo to be está indo para onde? Para o início da frase. Antes do pronome, antes da pessoa, subject pronoun. Então are they friends? Yes, they are. Sim, eles são. No, they aren't. Não, eles não são. E aí seria a mesma coisa para o we, por exemplo. Are we late? Nós estamos atrasados? E aí você responde, como eu estou perguntando para você e eu estou incluindo você nisso, nós estamos atrasados? Você vai responder, yes, we are. Sim, nós estamos. Ou no, we aren't. Ok? Então assim, não tem muito mistério. O ponto-chave do verbo to be, que esse é talvez onde normalmente os alunos acabam se confundindo, é o seguinte, fazer pergunta, eu preciso colocar o verbo to be no início da frase, antes do pronome, antes da pessoa. Quais são as pessoas? I, you, he, she, it, we, you, quando é vocês no plural, e o they. Então ele vai vir sempre antes dessas pessoas. Observa aqui no nosso quadro. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Perfeito, é isso daqui. E a forma de responder, se for afirmativo, você já aprendeu. Yes, you are, yes, I am, yes, he is, yes, she is, e assim vai. Ou negativo, no, you aren't. E aí lembra que é muito mais comum eu usar a forma contraída, tá? No, I'm not. No, it isn't. No, he isn't. No, they aren't. Ok? Então não tem muito segredo. Vamos praticar um pouquinho aqui para ver se você se lembra mesmo. Deixa eu apagar tudo aqui. Ok, então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo. Are you Russian? Vocês, vocês, ó, tá vendo? Eu já fui traduzir como vocês. Vocês são russos? Mas observa aqui na resposta. Ele respondeu, yes, I am. Ok? Sim, eu sou. Então eu sei que ele está falando você. Então você é russo? Yes, I am. Beleza. Number one. Alguma coisa she, your sister? No, she? Então eu sei que a resposta ele está negando. Então o que ele está perguntando? Ele está usando qual o pronome? É o she? É o ela. E aí como eu sei que é uma pergunta, o verbo to be tem que vir na frente. Tem que vir antes do she. Qual é o verbo to be que vai com o she? Is? Então, is she your sister? Ela é sua irmã? No. She? Como é que é a forma contraída do ela no inglês? O verbo to be contraído em inglês? Para ela? Isn't. No, she isn't. Vamos conferir? Is she your sister? No, she isn't. Ok? Então, qualquer coisa, dá pausa aqui. Copia esses exercícios. Faz aí no seu caderninho. E volta para poder assistir as explicações que eu estou dando aqui. Alright? Mas vamos continuar. Bem, you, 13, no. Tanana. Então, se eu sei que eu estou usando you. Como é? Como que fica o verbo to be conjugado no you? É o are. Não é? You are. A gente já aprendeu isso. Ah, mas é uma pergunta. Por ser uma pergunta, então, eu tenho que colocar o verbo to be na frente. Are you 13? O que é essa pergunta? Você tem 13 anos? Porque a forma de perguntar a idade no inglês é diferente. A gente não usa o have e o has como normalmente os alunos usam. Quem está aprendendo. Você vai perguntar, are you 13? Você tem 13 anos? E aí está respondendo, no, I. Está vendo? Eu sei que está falando com você porque ele está respondendo eu. Não é vocês. Senão ele responderia nós. Vocês têm 13 anos? Yes, we are. Aí eu responderei com o i. Mas como eu estou respondendo com o i, eu sei que sou eu apenas. Ele está só perguntando para mim. Então, no, i. Como é que fica o verbo to be conjugado para o i? Am. E aí, como eu estou negando, eu preciso colocar o not. Ok? Are you 13? No, I'm not. Aí observa que ele vai responder sempre contraíno. Número 3. Alguma coisa. It's time for lunch. No. E aí ele nega. Beleza. Eu estou usando o it. Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is. É o is. Só que é uma pergunta. Por ser uma pergunta, ele vai no início da frase. Is it time for lunch? Está na hora do almoço? Aí a pessoa responde, no, it. Como é que é o verbo to be conjugado? Is. E aí o not. Mas como que é mais usado? Contraído, né? Então, is it time for lunch? No, it isn't. Número 4. Alguma coisa. This your dog. Yes, it. E aí ele confirma. Bem, se eu estou falando your dog, your dog é seu cachorro. Este seu cachorro. Então, ele está perguntando, este é o seu cachorro? Your dog é equivalente ao quê? Ao it. Que é coisas ou animais. Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be conjugado para it? Is. Só que eu estou fazendo uma pergunta, não é? Então, is this your dog? Este é o seu cachorro? E aí ele confirma. Yes, it is. Yes, it is. Então, is this your dog? Yes, it is. Opa, já dei a resposta da 5. 5. You and a choir. Yes, we? Ó, aqui eu já sei, tá vendo? O you, na primeira frase, não dá para eu saber se ele está falando você ou vocês. Mas na resposta, a pessoa respondeu we, então nós. Então, eu sei que aqui ele está sendo usado vocês. Então, o que ele está perguntando? Vocês estão no coral? Bem, como fica o verbo to be conjugado no you? Are. Só que é uma pergunta. Eu vou colocar ele no início da frase. Are you in a choir? Yes, we are. Porque aqui o are também vai com o we. Vamos conferir? Are you in a choir? Yes, we are. Número 6. Alguma coisa? Blue, your favorite color? No. It. E aí ele nega. Então, o azul é a sua cor favorita? Bem, como eu estou falando color, estou falando cor favorita, favorite color, isso aqui é equivalente a qual pessoa? Ao it. É uma coisa. Qual é? Como fica o verbo to be conjugado para o it? Is. E aí eu sei que é uma pergunta, então eu vou colocar ele na frente do sujeito. Is blue your favorite color? O azul é a sua cor favorita? E aí ele nega. No. Eu sei que o it é o is. Depois o not. Como que fica o it? It is not contraído? Vamos dar uma olhada? Is blue your favorite color? No. It isn't. E aí lembra que é mais comum falar it isn't. Ele vai juntar o it com o isn't e aí vai ter esse som de er. It isn't. Ok? Isso, principalmente no inglês americano. Por último, alguma coisa. They in your school? Yes, they. Então, eles são da sua escola ou eles estão na sua escola? Sim, eles são ou eles estão. Beleza. Então, aqui eu sei que eu estou usando o they. Como fica o verbo to be conjugado para they? Are. Mas é uma pergunta. Ele vai para o início da frase. Are they? Are they in your school? E aí ele confirma. Yes, they are. Vamos dar uma conferida? Are they in your school? Yes, they are. Então, aqui eu já vou explicar para vocês o verbo to be na afirmação e na negação. Agora não precisa mais separar um ou outro porque a gente já avançou um pouquinho nos conteúdos e já dá para você poder pegar essas diferenças, tá bom? E aí eu trouxe uma imagem para poder ilustrar e o rapazinho de azul fala. We were there for a band practice, Zach. And you weren't. E aí o Zach responde. Practice for you, guys. Bem, observa aqui que eu tenho em negrito algumas palavras. Aqui, acompanha o mouse aí. Eu tenho um were que está em negrito e depois eu tenho um warrant. Ok? Então, were e warrant. Eu vou explicar detalhadamente isso. Eu só quero que você observe isso e observe algumas frases que eu vou escrever aqui agora. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor. Se você me perguntasse alguns anos atrás qual era a minha profissão, eu falaria que eu falaria agora que I was a manager. Então, se você me perguntar, Ronério, qual que era a sua profissão antigamente? Eu vou falar, I was a manager. Eu era um gerente ou eu fui um gerente. Então, was and were são as versões do verbo to be, só que são as versões do verbo to be no passado. Se você não assistiu a aula do verbo to be, que é I am, you are, he, opa, he is, she is, é muito importante que você veja essa aula para que tudo agora faça mais sentido. Por isso que eu falo, gente, às vezes é muito básico começar lá do início mesmo, mas tudo aquilo é a base do idioma. Se você não tiver uma base solidificada, uma base fortalecida, quando vai chegando nesses conteúdos que parecem ser um pouquinho mais difíceis, isso vai fazer falta para você. Então, é importante sim fazer as aulas desde o início. Se você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, eu recomendo que você faça todas as nossas aulas. Essa é a aula 17, então tem 16 aulas aí para você fazer, porque isso vai solidificar o seu conhecimento, vai fazer, vai criar uma conexão, sabe? Vai te dar uma, é como se fosse uma estrada, uma jornada, né? Em cada ponto tem algo importante. Então, assim, você já pode ver aqui que o WeWare, nós estávamos lá para praticar a banda, porque eles têm uma banda e aí eles estavam lá para fazer essa, praticar um pouquinho o show deles, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, quando ele fala WeWare, é o nós estávamos. Algumas vezes, você sabe que o verbo de subir, ele pode ser conjugado como ser ou estar, né? Então, I am, I am happy. Aqui no presente, né? Eu sou feliz. Se eu falo I am late, eu estou atrasado. Então, ele tem essas duas possibilidades, assim como no passado. Por exemplo, I was happy. Eu estava feliz. E I was rich. I was rich. Eu era, eu era rico. Então, como é no presente, que é eu sou, eu estou, nós somos, nós estamos, o verbo de subir no passado também pode ser esse era ou esse estava, tá bom? Então, só uma explicação aqui para você poder entender. Bem, agora que você já entendeu que a gente tem essas duas versões, were and was, vamos ver quando que a gente usa um e quando que a gente utiliza o outro e já vamos ver também como que fica isso na negativa, na negação, nas frases negativas. Eu vou abrir tudo aqui para você e aí eu explico detalhadamente. Opa, fui um pouquinho a mais. Então, tá. Vamos lá, gente. Olha, aqui eu tenho um subject. Subject são os pronomes pessoais. Eu, você, ele, nós. Então, aqui eu tenho todos os pronomes. I, you, his, she, it. Normalmente eles vêm juntos porque a conjugação é uma coisa só para os três. Depois eu tenho o we, eu tenho o you, que no caso seria o vocês, diferente desse you aqui que é o você no singular. E depois eu tenho o they, que é o eles ou elas, ok? E aqui eu tenho o verbo to be na afirmação. Observe, was, were, was, were, were, were. Basicamente, o verbo to be é conjugado no passado ou é o was ou é o were. Não tem outra variação. Quando que ele vai ser o was? Ele vai ser o was com I, he, she e o it. E ele vai ser o were com you, we and they. Olha aqui a tabelinha, ó. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Então, basicamente é isso. A regra é essa. Eu vou usar o was com I, he, she, it e vou usar o were com you, we and they. Então, aplicação numa frase. I was happy. Eu era feliz ou eu estava feliz. We were rich. Nós éramos ricos. They, opa, inventei uma palavra nova aqui, ó. They were late. Eles estavam atrasados, ok? Então, todas as vezes que você quer usar o estava, era, eles eram, nós éramos, vocês eram, vai ser o verbo de subir no passado, que vai ser o was ou were. Was pra I, he, she, it e were pra todas as outras pessoas. Então, isso tudo, gente, é o quê? Na afirmação, ok? E aí, na negação, eu tenho, né, você sabe que é basicamente colocar um not. Então, por exemplo, I was not happy. Eu não estava feliz. Então, eu namorava uma garota e eu não estava feliz com ela. I was not happy. Só que ao invés de eu falar was not, é muito mais comum eu falar o quê? Wasn't. Wasn't. E também a mesma coisa se eu quero falar você não estava feliz. You were not happy. A mesma coisa. Só que ao invés de eu falar were not, eu vou falar weren't. Weren't. Então, essas formas contraídas são muito mais usadas. O wasn't and weren't. Olha aqui, olha. No negative, negative, full form and short form. Eu tenho aqui a full form, que é a forma completa, que é a forma não contraída. Was not, were not, was not. E eu tenho a short form, que é a forma curta, é a forma contraída, que é o wasn't, weren't. Então, é muito simples, né? Ao invés de eu falar I was not happy, eu vou falar I wasn't, ok? Bem tranquilo. Aqui, ó. Complete. Complete the phrases with was or were. Então, a gente usa o was com qual pessoa? Com I, he, she, it, ou com you, we, and they. Bora acompanhar aqui, então? Was vai com I, he, she, it, e obviamente were vai com you, we, and they, ok? Ó, watch out. We do not contract was or were. O que ele tá querendo falar? Que nós não contraímos was or were. Por quê? A gente aprende que no inglês, I am happy, é mais comum você falar contraído, né? I'm happy. Então, alguns alunos querem contrair I was, mas nesse caso ele não é contraído. A única contração que é possível com o verbo te ouvir no passado é na negação. Se eu quero negar, aí sim eu posso contrair, tá? Então, esse watch out é nesse sentido de você observar que na afirmação o verbo não é contraído com o sujeito, né? Com o pronome pessoal, ok? Então, bora fazer uma atividade pra fixar isso, garantir que você aprendeu. Mais uma vez, lembre-se, quando a gente chega na atividade, isso é o momento de você dar pausa, copiar essas frases, responder do jeito que você acha que é. E aí só então você dá play pra poder você ter certeza se você acertou, se você errou, observar as minhas explicações aqui, ok? Então, imaginando que você já tenha feito isso, bora fazer. Ó, então aqui eu tenho um exemplo, my mom was a dancer in the 1980s. Então, minha mãe era uma dançarina nos anos 80. Então, se eu tô falando my mom, my mom é qual pessoa? Minha mãe é referente a ela. Como fica o verbo to be no passado relacionado ao she? A was, she was. Então, no caso, my mom was a dancer, ok? Observa o number one. The girls, alguma coisa, the bus stopped 10 minutes ago. Observa que aqui é uma negação. Observa o xzinho aqui depois. Ó, aqui é afirmação, aqui é negação, aqui é negação, afirmação. Enfim, então você tem que ficar observando os comandos do que tá sendo pedido na atividade também, tá? Então, se eu tô falando the girls, the girls é referente a qual pessoa? As garotas. É referente a elas. E elas em inglês é o they. Ok, então they, como fica o verbo to be no passado referente a they? É o were. Mas observa que é uma frase na negação. Então, fica they were not. Só que como é muito mais comum a gente usar contraído, como é que fica? The girls weren't. Ok? Number two. I, alguma coisa, at the movie theater last night. Mais uma vez, é uma negação. Observa o xzinho no final da frase. Eu tô falando eu. Como fica o verbo to be no passado? Was. Como fica ele contraído? Bora acompanhar? I wasn't. I wasn't. Bem simples também. Number three. Kelly and Dennis. Ó, observa. Kelly and Dennis. And Dennis. Isso aqui é equivalente a qual pessoa, gente? Kelly and Dennis. É... Eu, ele, nós, vós, eles, elas. É... É eles, né? Então é they. They. Bem, como fica o verbo to be no passado relacionado ao they? É were. E aqui é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação. Então vai ser só were. Então como que ficou? Were. Certíssimo. Number four. It. It. Alguma coisa. Did it's birthday, um Saturday. Então observa que eu tô falando it. Qual é o... Como fica o verbo to be no passado relacionado ao it? Was. E aqui é uma afirmação ou uma negação? Ó, o xzinho é uma negação. Então eu sei que vai vir um not depois. Como é que fica o was not contraído? Bora acompanhar? Wasn't. Number five. They. Aqui eu já tenho o pronome, que eu sei que é o they. Qual é o... Como fica o verbo to be no passado referente a they? Eu sei que é o were. Ok. E aí é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação. Então eu não preciso fazer mais nada. Então they were in the choir. Eles estavam no coral. E aqui eu tô falando o we. O we é nós, né? Como é que fica o verbo to be no passado referente ao we? O we were. Vamos ver se é uma afirmação ou uma negação? É uma negação. Então você sabe que vai o not depois. Como é que fica o were not contraído? Bora acompanhar? We weren't. Number seven. You. Você. Alguma coisa. Late yesterday. Então you. You. Qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be no passado referente a you? É o were. E aí eu tenho que observar se a frase é uma afirmação ou negação. Como uma frase é uma afirmação, não preciso fazer mais nada. You were. Ok. Então aqui eu tenho esse diálogo que eu trouxe pra ilustrar. O rapazinho de camisa vinho, né? Ele fala... Was it been practiced? Yes. It was. Então essa era a prática da banda. Seria o ensaio da banda, na verdade. Isso foi o ensaio da banda. Aí o rapazinho de roxo fala assim... Foi. Ok. Então aqui é só pra poder ilustrar que a gente tá usando was, né? E aí depois ele tá falando it was. E aí você vai observar algum padrão que começa a se repetir na língua, né? Então deixa eu primeiro abrir todo o meu chart aqui pra você notar isso. E aí eu vou te explicar detalhadamente. Ok. Então primeiro, vamos lembrar um pouquinho da afirmação. Quando eu estava afirmando, eu falava... I was rich. Eu era rico. Eu fui rico, né? She was happy. Ela era feliz. And they were late. Eles estavam atrasados. Ok? Então aqui eu estou... Observa a estrutura da frase. Eu estou colocando o verbo to be no passado. Depois de quem? Depois do sujeito. Quem é o sujeito? É o I. É o X. É o V. Deixa eu marcar de cor diferente aqui pra você ver. Então tudo isso daqui são afirmações. Quando eu estou negando, o que acontece? O verbo to be vai para o início da frase. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu bati minha cabeça, acordei no hospital e eu quero saber se eu era rico. Eu era rico? Então, was I rich? Eu era rico? Então observa aqui que o verbo to be foi para o início da frase. Ele veio antes do sujeito. No caso, o sujeito da frase é o I, é o eu. Então ele foi antes do sujeito. Ele foi para o início da frase. Vamos pegar mais um aqui do exemplo. She was happy. Eu quero saber, ela era feliz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be que está no passado, que é o was, e colocar no início da frase, antes do sujeito. Então, was she happy? O que eu fiz? Coloquei o verbo to be antes do sujeito. O sujeito é she, o verbo foi para antes do sujeito. Mesma coisa, eles. They were late. Eu estou afirmando, eles estavam atrasados. Aí eu quero perguntar, eles estavam atrasados? O que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be, que é o were, coloco ele no início da frase, antes do sujeito. E aí eu repito o sujeito. Were they late? Ok? Então, o verbo to be vai sempre para o início da frase, antes do sujeito. Lembre-se disso. É sempre antes do sujeito. Isso é o mais importante de você memorizar. Então, olha aqui os exemplos. Was I? Eu era ou eu estava. Were you? Você era ou você estava. Was he? Was he? Was she? Was it? Ele era ou ela era ou ela estava ou ele estava. Were you? Nós éramos ou nós estávamos. Were you? Vocês eram ou vocês estavam. Were they? Vocês, eles eram ou eles estavam. Elas eram ou elas estavam. Ok? Então, é basicamente isso. Você pega o verbo to be e coloca ele antes do sujeito. Isso é para perguntas. Ok? E aí eu vou responder. Por exemplo, eu estou perguntando. Was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar. Sim, ela era feliz. Eu não preciso repetir tudo de novo. Yes, she was happy. Basta eu falar. Yes, she was. Eu não preciso fazer nada. Observe que aqui, she was voltou para aquela estrutura que a gente já conhece. Por quê? Porque é uma afirmação. Sim, ela era. Eu estou afirmando. Se eu estiver negando, eu vou falar no, she wasn't. Porque a gente sabe que o wasn't é a forma contraída do was not. Ao invés de eu falar was not, que foi o que você aprendeu na aula passada, eu vou falar was not, que é muito mais comum. Ok? Então, eu tenho duas formas. Afirmando, she was, ou negando, she wasn't. E aí, lembrando, o ponto importante disso daqui, do short answers, é que você não precisa repetir tudo que foi perguntado. Eu não preciso responder. Sim, ela estava feliz. Sim, ela era. Eu só falo. Ela era feliz. Não. Sim, ela era. Ou sim, ela não era. Ok? Eu não preciso ficar repetindo os complementos da frase. Mesma coisa aqui é para o where they. Eles estavam atrasados. E eu quero responder sim. Yes, they were. Sim, eles estavam. Ou no, they weren't. Não, eles não estavam. Então, observa aqui no nosso chart, que tem todas as afirmações. Yes, you were. Yes, I was. Yes, he, she, it was. Yes, you were. No, you weren't. No, I wasn't. No, he was. No, we weren't. Enfim, o importante é você pegar o padrão da língua. Começa a observar o padrão da língua. Todas as vezes que eu estou fazendo uma pergunta, o verbo principal, no caso do verbo to be, ou o verbo auxiliar, vai para o início da frase. É aí que você faz as interrogações no inglês. Quando eu estou fazendo uma negação, o not vem logo depois do verbo, vem logo depois do auxiliar. E muitas vezes esse not é contraído com o verbo, ele é contraído com o auxiliar. Começa a observar esses padrões, que cada vez que isso for acontecendo, eu vou reforçando. Porque quando você pega o padrão, mesmo se você nunca tenha visto alguma coisa, o seu cérebro já consegue fazer essa lincagem, ele linka isso de forma automática. Ok? Então, bora continuar aqui. Ó, complete the rule. Nós colocamos was and were before the subject, antes do sujeito, para então fazer a pergunta. Watch out, the affirmative short answer has no short form. Então, as respostas curtas na afirmação não tem contração. Ele não é contraído, tá? Então, ele fica nessa forma aí mesmo. Yes, you were, I was. Foi uma coisa que eu expliquei até na aula passada. Ok? Bora completar, então, agora isso daqui. Bem, como você sabe, esse é aquele momento que eu recomendo que você dê pause no vídeo, copie todas as sentenças, busque responder de acordo com o que você sabe, e aí, então, você volta da play aqui no vídeo para conferir se você acertou, se você errou, e aí tirar suas dúvidas de acordo com a minha explicação. Então, imaginando que você já fez isso, vamos aqui responder, ó. Aqui eu já tenho um exemplo. Were you at the movie theater last night? No, I wasn't. Então, observe sempre o sujeito. O sujeito na frase aqui era you. Como fica o verbo de subir no passado relacionado a you? Were. E aí, como eu estou perguntando para você, você estava? Como eu estou te perguntando, você precisa responder sim, eu estava, ou no, ou não, eu não estava. Que foi o que ele transformou. Esse you virou I porque é uma pergunta direcionada para você. E aí, na hora que eu direciono para você, você vai responder eu, né? Que, no caso, esse eu é você. Vamos lá. Number one. Number one. Alguma coisa, Jack. Eu sei que eu estou falando de Jack. Jack é qual pessoa, gente? É o re. Como que fica o verbo de subir relacionado ao re no passado? Was. Então, eu já sei que é o was aqui. Was. Jack in Paris last month. E aí, eu estou respondendo. Yes. Mais uma vez, eu estou usando o re. Então, was. Por que eu sei que é o was? Porque aqui eu já tenho o pronome, é o re. E eu estou fazendo uma afirmação. Yes. Observe que, algumas vezes, essas respostas vão ser negativas. Por exemplo, aqui no número quatro. É no. Você está negando. Eu sei que eu vou usar o verbo to be mais o not, de preferência contraído. Que é a forma que os americanos mais usam. Number two, gente. Observe que, ó. Mr. Roberts. Mr. Roberts é referente a qual pessoa? É referente a he. E aí, mais uma vez, eu sei que eu vou usar o was para me referir a he, né? Então, was. Mr. Roberts. Era o senhor Roberto, seu professor, nas escolas iniciais, nos anos iniciais da escola? Yes. He. Aí, mais uma vez, eu estou confirmando. E aí, eu sei que eu já vou usar o was porque já foi usado anteriormente. Depois, eu estou falando da Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, born in 1990. Então, a Jennifer Lawrence nasceu nos anos 90, 1990. Se eu estou falando de Jennifer Lawrence, é referente a qual pessoa? Referente a she. Como fica o verbo to be no passado com she? Was. Então, was Jennifer Lawrence born in 1990? Em 1990? Yes. Estou confirmando. She was. Porque já foi respondido aí. Ok? Number four. Eu estou falando Paul and Yolanda. Paul and Yolanda, gente. É referente a qual pessoa? Referente a they. Eles ou elas, né? E aí, como fica o verbo to be referente a they? Were. Então, eu sei que é were Paul and Yolanda at the party. Então, e aí eu vou negar. Observe que eu estou negando. No, they. Como é que fica? They were not. Mas a forma mais comum é falar they weren't. No, they weren't. Ok? Muito bem. Observe, gente. Como são perguntas, note aqui que todas as vezes o meu verbo to be está vindo no início da frase. Ele está vindo antes do sujeito. Então, é isso que você precisa ficar atento. Number five. Alguma coisa you. Eu já sei que eu estou falando you, que é você. Como fica o verbo to be em relação a you? Were. Were you at the basketball game on Saturday? Ah, olha só que legal. Aí ele responde yes, we. Porque lembra que you pode ser você ou vocês. Pode ser um dos dois. E aí vai depender do contexto. Como na resposta eu sei que ele está falando we, então eu sei que quando ele me fez a pergunta ele estava direcionando para mim e para mais alguém. Ok? Vocês estavam no jogo de basquete no sábado? E aí eu estou confirmando. Sim, nós estávamos. We were. Alright? Number six. Alguma coisa the concert good. Então, se eu estou falando concert, concert é referente a uma coisa. Qual é o pronome que a gente usa para a coisa? É o it. Como fica o verbo to be no passado referente a it? Was. Ok? E aí eu sei que é was the concert good. Yes. Como eu já usei o it, it was. Gente, observa o que eu estou fazendo. Idioma é muito simples se você pegar a lógica. Observa como que eu te faço as perguntas. Eu peço primeiro para você observar a pessoa, porque nem sempre vem you, he, she. Às vezes vem o nome das pessoas. E é isso que é uma coisa que eu percebi que causa uma confusão na cabeça dos alunos. Então, eu sempre te pergunto. Jack. Jack é qual pessoa no exercício 2? Jack é referente a re. É ele. Ok? Então, se eu sei que é re, qual é o... Como fica o verbo to be em relação ao re? Aí você começa a se lembrar. Então, nada mais é do que um processo. Quando você entende que idioma, qualquer língua, são etapas que é um processo. Quando você treina o seu cérebro para fazer isso, ele vai fazendo isso tão rápido, tão automático, de que chegue naquele momento da fala inconsciente. Porque você já treinou o seu cérebro várias vezes para fazer esse processo automático. Entende? Então, é algo muito simples, mas que às vezes essas minhas perguntas é que vai te ajudar nisso. Por isso que eu falo. Mesmo que você já viu, faz a minha aula. Porque é esses macetezinhos, essas dicas que eu estou treinando o seu cérebro, mesmo sem você perceber. Tá bom? Número 7. Alguma coisa. I in the class picture. Então, eu sei que eu estou falando eu, né? Então, se eu estou falando eu, como que fica o verbo de subir no passado? I was. Então, eu sei que é uma pergunta. Was I in the class picture? Então, imagina que eu bati a cabeça, eu não sei se eu estava na aula de fotografia. E aí, eu estou perguntando para alguém. Ei, eu estava na aula de fotografia? Imagina que eu perguntei para você. Ei, eu estava na aula de fotografia ontem? E aí, você vai me responder. Sim, você estava, né? E aí, por isso, como eu mudei a pessoa, you, como que fica o verbo de subir? No passado, were. You were.